Fala aí galera, galera, outro vídeo mais aqui do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser Quais são os melhores trabalhos nos Estados Unidos? Se vai ser o tema do vídeo hoje galera Galera me mandaram essa pergunta aqui em um dos meus vídeos, Gil grava um vídeo dizendo quais são os melhores trabalhos nos Estados Unidos Antes de eu começar esse vídeo, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, a maioria das coisas que eu vou falar aqui para vocês Vocês precisam estar legalmente no país, tu sabe Então é muito importante se você pensa em morar nos Estados Unidos, você pensar em estar legal aqui de alguma maneira, tu sabe Porque senão o mundo fecha muito para você, é como você ir no supermercado, fazer uma compra E o dono do supermercado te para na porta e fala, você só pode comprar nesse corredor, tu sabe Você só pode comprar tudo que está nesse corredor aqui, você não pode ir nos outros corredores Então por isso é muito importante estar legal aqui nos Estados Unidos Porque se você está legal, você vai entrar no supermercado e vai poder comprar tudo que tem lá dentro, tá entendendo? É mais ou menos assim para resumir a história para vocês Então é muito importante se legalizar nos Estados Unidos Eu sei que às vezes não acontece no começo Mas você já pode ir pensando nos trabalhos o dia que você estiver legal Se eu estar batendo um papo com um amigo meu, eu tenho 22 anos de pintor aqui nos Estados Unidos Eu aconselho a vocês, não sejam pintores Não seja pintores, não seja pintor E eu vou explicar isso mais para frente para vocês E olha que para mim foi muito bom Mas eu não aconselharia outras pessoas a serem Tu sabe Mesmo indo bem para mim, não significa que vai ir bem para todo mundo Eu estava batendo um papo com um amigo meu Que é eletricista, ok Então ele foi, ele ganha mais que eu e não faz porcaria nenhuma Sabe Trabalha três vezes menos que eu Ou até mais Sabe, não faz nada Vamos dizer assim Mas o trabalho dele vale mais que o meu Ele é eletricista O trabalho do pintor Qualquer pessoa pode fazer Sabe, tem gente que não contrata pintores A própria pessoa vai lá e pinta a casa Sabe Eletricidade não Eletricidade Tu sabe Você precisa ter conhecimento Você precisa ter licença Às vezes é até proibido você fazer certos tipos de trabalho Sabe Você não vai trocar numa caixa Aonde está os fusíveis lá, tudo lá Sabe Você não vai trocar essa caixa só você mesmo Você tem que saber quais são os códigos Você tem que passar por um Por um Aqui nos Estados Unidos Tem que passar por uma fiscalização Tem que ser aprovado Você tem que estar licenciado É um monte de coisa, sabe Então Eletricidade Tá Vamos dizer Eletricista É o rei da selva Tá entendendo E eu aconselho muitas pessoas também Estudarem ar-condicionado Porque ar-condicionado Você não precisa de muito estudo Sabe Eletricista e ar-condicionado Você não precisa estudar há muitos anos Você estuda um pouco Você já começa como ajudante Vai aprendendo Vai crescendo E com o tempo você se torna dono do seu próprio negócio Geralmente esses negócios de eletricidade É só o dono Às vezes é ele, o irmão Ele, um ajudante Tu sabe É ótimo E ganha muito dinheiro O ar-condicionado igual Não usa muita gente Sabe Geralmente o cara tem uma caminhonete Ele Ele mesmo faz o trabalho Sabe Ele, o filho Ele, o irmão Ou ele, um amigo Ou ele, um empregado Acabou E ganha muito bem Então é o seguinte Só pra vocês terem uma ideia Como trabalha as coisas Olha só Eu tava conversando com um amigo meu Que é eletricista Ganha mais que eu A gente tava conversando sobre o passado Então eu comecei a ser pintor No ano 2000 Tenho 22 anos de experiência como pintor E ele começou a falar Quando ele trabalhava num restaurante Preparando comida Ele queria ser chefe Ele queria ser Aqueles caras Ele queria ser o chefe da cozinha E ele trabalhava duro Ganhava pouco Eu falei Que ano foi isso? Ano 2009 Tu imagina Nesse ano 2009 Eu já levava uma porrada de ano como pintor E ele nem na eletricidade tinha entrado ainda Tá bom? Vai anotando aí Depois ele cansou disso Ele comprou Um carro Colocou uma máquina de lavar E começou a lavar carro E as pessoas ligavam pra ele Ele lavava carro E lavava a calçada Sabe? Porque as calçadas São todas iguais Então com o tempo Ela ficava suja O concreto fica sujo Então você lava com a máquina de pressão Fica limpinho E as pessoas pagam por isso Então ele largou a cozinha E foi trabalhar Lavando calçadas Essas coisas assim E aí foi ano 2012 2013 E eu Continuava na pintura Pá! Daena Então ele cansou disso também Porque os trabalhos eram longe Ó, o trabalho sai lá não sei aonde Tem que dirigir muito Muita gasolina Isso e aquilo Resolveu ser eletricista Começou a estudar Começou a trabalhar Como ajudante Tudo tal Pá! E Já chegamos no ano 2022 Ele trabalha aí Ganha mais que eu Então você fala Quanto tempo perdido Né? Eu sendo pintor Esse cara aí Quando eu tinha 10, 12, 13 anos Como pintor Ele nem eletricista era ainda Tá errando? Tá errando com uma jogada? Então o dia que ele falou Eu vou ser eletricista Foi lá Estudou Sabe? Pegou a licença Começou a trabalhar Pra um, pra outro Entrou na empresa Bum! Pá! Ganha mais que todo mundo Chegou lá Oi, tudo bem? Eu sou o rei da selva Ha 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 ha! É assim que trabalha as coisas Tá entendendo? Então Se você for inteligente Você Entrar Num pensamento Que eu tô falando Você consegue ver Como trabalha as coisas Nos Estados Unidos A minha filha Quando ela tava Na secundária Ela entrou numa escola Escola técnica Que ensina profissões Né? E ela perguntou pra mim Que profissão estudar Sabe? Porque ela Ela vê que eu sou Muito ligado nas coisas Então ela falou Pai O que você acha Que eu devo estudar? Eu falei Ó Seja enfermeira Eu sei que você Não vai gostar Da ideia Porque você Tem 15 anos de idade E ninguém Com 15 anos de idade Vai sonhar Em ser enfermeira Mas é uma profissão Que paga muito bem Sempre precisa De pessoas Nos Estados Unidos Inteiro No mundo inteiro Tu sabe? E paga muito bem Então você nunca Vai ficar desempregada E você nunca Vai ganhar pouco Tu sabe? E você vai poder viver Onde você quiser Você, ó Eu quero morar em Califórnia Tem trabalho lá pra você Ó, eu quero morar Tem trabalho pra você Então na escola secundária Ela começou Não é bem uma enfermeira É como abaixo da enfermeira Ela pegou esse título Terminou a escola Pá, pegou esse título Que foi muito bom Na escola secundária Ainda tal E quando ela terminou A escola A mãe dela Trabalhava na Amazon Ela Começou a trabalhar lá Pra juntar dinheiro Pra comprar um carro Eu falei pra ela Eu falei, olha Já você tem tudo na mão Pra trabalhar Na área da saúde Né? Mas você tem que se mover Ninguém vai te buscar aqui Pra você trabalhar em algum lugar Você precisa Buscar trabalho Você precisa entrar na internet Buscar E Você vai conseguir trabalho O pessoal adora Pessoas jovens 18 anos de idade Todo mundo dá trabalho agora O pessoal detesta Pessoas velhas Reclama muito Cheio de Buscar lei Meu advogado Isso Gente jovem É outro aspecto O pessoal adora Então pá Ela Malandro Foi só eu falar Uma semana depois Me liga Pai, consegui um trabalho E eu falei Aonde? Em um laboratório Ela tá trabalhando Pra uma empresa De laboratório grande Aqui nos Estados Unidos E foi até bom Né? Porque ela tirou Uma licença Pra ser enfermeira Mas ela conseguiu um trabalho Pra laboratório Ela foi na entrevista No primeiro dia A mulher falou pra ela Ó Já você tá empregada Tá vendo? Então o que aconteceu? Ela Começou a A trabalhar ali Tudo pá E ela chegou pra mim E falou Pai, isso foi a melhor coisa Que me aconteceu Porque olha só A ideia de ser enfermeira Era muito boa Eu até gostava Mas o laboratório é melhor Porque aqui Você não tem que lidar Com pessoas Pessoas que chegam doente Pessoas que chegam Sem um braço Sangrando Nada disso Laboratório O trabalho é sempre o mesmo É tudo mais limpo Tu sabe? É muito melhor Então olha só Ela pensava Seguir um caminho E ali tem um desvio Que foi melhor ainda E o que aconteceu? O meu pá Tá ganhando mais que a mãe Tá entendendo? Então é isso que eu quero Passar pra vocês Você precisa ser inteligente Nos Estados Unidos Você precisa ver as coisas E falar assim Caramba É esse lugar É esse caminho Que eu quero seguir Então é o que aconteceu Se minha filha Tem 18 anos de idade Ganha mais que a mãe Que tem 40 anos Nos Estados Unidos Trabalhando Tá entendendo? Então Tu vê como são as coisas? Minha filha Ela não estudou muito também Ela foi na escola secundária Estudou Tirou umas licenças Pra ser enfermeira Não foi aquela enfermeira Que foi na universidade Tudo tal Mas ajudou ela em muito Agora minha filha Tá tentando conseguir trabalho Pra mãe dela Pra ver se consegue Colocar a mãe dela Pra trabalhar em alguma área Ali também Mas é Ela estudou Ela é jovem Ela chegou na entrevista O pessoal adora E ela falou pra mim Que não trabalha Todo mundo pergunta pra ela Qual é a sua idade Qual é a sua idade Todo mundo fica impressionado Eu falo Caramba Como uma menina tão jovem Já tá nesse trabalho Eu falei pra ela Eu falei ó Tu imagina quando você Tenga 30 anos Você tenha 10 anos De experiência Se você continua estudando Se você continua vendo Os trabalhos que existem Ali dentro Pra você continuar estudando E crescer mais Ganhar igual Todo mundo lá Sabe Uma empresa grandíssima Tu sabe Que ela entrou E sem contar Salário bom E sem contar Muita coisa boa Que ela tem lá De benefícios Sabe Férias Plano de saúde Isso e aquilo Então todo trabalho Que seja na área da saúde E na área da tecnologia É bom sempre Sabe Eu por exemplo Meus filhos Meu filho Tem só 14 anos Mas eu já começo A tirar na cabeça dele Porque eu quero que ele Eu quero que eles façam O que eles gostam Mas ao mesmo tempo Porque se você for Pra perguntar O que eles gostam Eles vêm com aquelas ideias Malucas deles De criança Então o que eu faço Eu jogo Várias coisas Na cabeça deles Pra eles começarem A gostar das minhas ideias Tá entendendo Então o meu filho Eu quero ver Se ele estuda Pra ser IT Aqui nos Estados Unidos Porque Tudo que é computador Paga muito bem aqui Olha só Ali no meu trabalho também A galera que trabalha Com IT aqui Eles Começam 70 mil dólares Por ano Sabe 70 mil dólares É pra começar Né Tem alguns Que ganham Um pouco menos Ganham 50 e pico Quase 60 Por ano 60 mil por ano Sabe É muito dinheiro Cara Né Pra começar Pra quem tá começando E quando você vai ver A idade dessa galera Tem 20 anos 21 22 Menos de 25 anos Toda essa galera Cara E ganha 60 mil dólares Por ano Então quando eu vi isso Eu falei Caramba Esquece Fecha Já Apaga tudo aí Aonde tá a universidade Pra me matricular Meu filho já Tá ligado Porque Você precisa olhar E entender Como trabalha as coisas Sabe Aí é onde tá o dinheiro Tecnologia E saúde Olha só Eu sempre falei do Uber Eu sempre fui Encontro ao Uber Mas O Uber não é ruim Sabe Porque todo mundo Quer trabalhar no Uber Tem aquele complexo De que nunca teve carro No Brasil E chega aqui Pode ter um carro melhorzinho Já Isso é o topo Na vida das pessoas Uber Eu não considero ele ruim Se você trabalhar Sexta e saia do domingo Que são os melhores dias Pra ganhar dinheiro Tá ótimo Mas ele não pode ser O seu primeiro trabalho O Uber tem que ser O segundo trabalho Tem que ser aquele Trabalho que você tá fazendo Pra ganhar um dinheiro Pra comprar uma casa Pra pagar não sei que coisa Sabe Juntar dinheiro Agora O trabalho seu Primeiro Tem que ser uma profissão Você precisa estudar Uma profissão Como eu falei pra vocês Eletricista Não precisa estudar Muito tempo Ganha muito dinheiro Um eletricista Chega no lugar Ele trabalha 30 minutos Ele ganha O que qualquer pessoa Ganha trabalhando 8, 10, 14 horas E ele só trabalha Em 30 minutos E já O trabalho dele É esse o valor Tu tá entendendo? Então um eletricista Ele pode ganhar Muito dinheiro E se ele não ganhar Muito dinheiro Ele vai trabalhar Pouco E vai ganhar muito Tá vendo? Então Ar condicionado É ótimo Principalmente na Flórida Aqui na Flórida Faz tanto calor Porque lá na Califórnia Outros lugares Faz frio É fresco O ar condicionado Da pessoa quebra Ela Vou ver quando Eu vou arrumar Aqui não Na Flórida Quebrou hoje A pessoa pede Pra arrumar ontem Tá ligado? Ninguém passa um dia Sem ar condicionado Aqui Então Tu imagina Quantas pessoas Quantas propriedades Quantos lugares E sem contar Os problemas Que traz o ar condicionado Também Sabe? Precisa manter Precisa limpar Precisa fazer isso As pessoas não trocam filtro Tu sabe? Então Tem muito trabalho Nessa área Tem muito trabalho Na área de ar condicionado Na área da Da eletricidade E se você Começar a trabalhar Como ajudante Mesmo estando Ilegal aqui O dia que você legalizar Fica tudo mais fácil Você pode abrir Sua companhia De ar condicionado Cara Ter um Um furgão Uma van Sabe? Com o nome Da sua empresa Dirigindo de um lado Pro outro Aí só instalando isso Cara Tu sabe? Tem gente Que trabalha Com eletricidade Que eles só fazem Uma coisa só Sabe? Por exemplo Tem o Calentador de água Aqui que chama Water Heater É um tanque Que enche de água E ele esquenta Através da eletricidade Tudo tal E através Daí sai água quente Pra toda a área Da casa Eu conheci um rapaz Que é eletricista Ele só faz isso Sabe? Ele falou Eu não quero me meter Em nada mais de eletricidade Eu só vou fazer isso Tu sabe? Ele tem uma empresa Que dá os trabalhos Pra ele Então no carro dele Ele só tem Equipamento pra isso Tu sabe? Tu vê Tu vê quantas coisas Dá pra tu fazer Tá vendo? Olha só Existem trabalhos Federais Trabalhos Governamentais Também Existem pessoas Por exemplo Outro dia eu gravei um vídeo Na imigração Se você for na imigração Se você for no FBI Se você for na polícia Se você for no bombeiro Todos esses lugares Existem pessoas Que trabalham na parte De mantenimento Existe o eletricista Existe o pintor Existe o As pessoas que Que mantêm o lugar Em boas condições Existem as pessoas Que cortam a grama Nos trabalhos governamentais Trabalho federal Tem trabalho Cara Que as pessoas Nunca pararam pra pensar Que além de você Ser um eletricista Vamos dizer assim Dos bombeiros Da polícia Eletricista Da 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 imigração Da Eletricista Do FBI Da planta Do FBI Da Da FPL Aqui Da companhia de energia Esses trabalhos Cara As pessoas Recebem dinheiro Além de ganhar Mais que qualquer Outro lugar Eles recebem Aposentadoria Daquele lugar Eles recebem Plano médico Do melhor Eles tem Férias Eles tem Dias de De Estar doente Pago Eles não trabalham Dia um feriado E são pagos Eles tem um salário Anual Sabe Eles não ganham por hora Eles ganham por ano Sabe Pode acontecer O que acontece Quando terminar o ano Eles ganham salário E a maioria desses trabalhos Existe sindicato Que é diferente do Brasil Sei que vocês não gostam dessa palavra Mas aqui nos Estados Unidos Esses trabalhos Tem sindicato No qual A cada três anos Renova Uma Um contrato Sabe Então Eles A cada três anos Eles tem um contrato Que no qual diz Ok Esse ano Você vai ganhar 5% mais Quando terminar o ano No outro ano Você vai ganhar 8% mais Então quanto mais tempo Essas pessoas passam Naquela profissão Naquele lugar Mais dinheiro Eles ganham Então Por isso que você chega Nos lugares Você vê As pessoas tem 25 anos No mesmo lugar 20 anos No mesmo lugar Por quê? Porque todo ano Eles ganham aumento Então chega uma hora Eles ganham muito dinheiro São os trabalhos Governamentais Trabalhos federais E tem uma porrada Cara Tem uma porrada Sabe As pessoas pensam Que quando você fala De exército É só Para o soldado Não Lá na Na base aérea Existe pintores Existe Eletricista Tu sabe Existe pessoas Que não são soldados Que não são do exército Mas que trabalham ali E eles tem Benefícios também Sabe Eles precisam De pessoas Para manter o lugar Sabe Então Por isso que Se você começar A buscar Trabalhos Governamentais Federais Vocês vão ver A quantidade De coisas Boas Que existem Nos Estados Unidos As pessoas Não saem do trabalho As pessoas Passam a vida Dela inteira Trabalhando ali Sabe Isso eu estou falando Na parte de baixo Se você quiser Na imigração Trabalhar ali Nos escritórios Coisas assim Olha outro trabalho Que eu vou dar Para vocês Aqui Eu acho que no Brasil Também tem A UPS Essa companhia Que faz entregas Que nem o Correio O Correio É outro Que é ótimo Também Difícil de entrar Mas você entrar No Correio Isso é um trabalho Federal O cara que vai lá Deixar a carta lá Isso é um trabalho Federal Ninguém pode tocar Nesse cara A pessoa que roubar Uma coisa do carteiro Vai 25 anos preso E ele tem Um salário altíssimo Quanto mais anos Ele trabalha mais Ele ganha Quanto mais anos Mais alto É o salário dele E Sem contar Todos os benefícios Que eu falei Para vocês Eles recebem Um salário Por ano Não por hora Então sabe Digamos Você ganha 60 mil por ano Ele vai de férias Quando tem que ir Se ele ficar doente Não importa Se choveu Não está preocupado Porque quando termina Um ano Ele ganha O dinheiro Que foi Que está de acordo Eles começam Ganhando No valor Por mínimo E todo ano Vai subindo Até que ele chega No máximo Lá onde não passa mais Sabe Mas quanto mais tempo Eles ficam no trabalho Mais eles vão ganhando Por isso que você vê No correio Pessoas com 20 30 anos trabalhando Também é outra coisa No passado Foi melhor Essa companhia UPS Inclusive até Minha sogra É uma Chefe grande Aí Né Eu até poderia Trabalhar aí Também se eu quisesse Mas aquelas pessoas Que vem fazer as entregas Também que nem o correio Trazer as caixas Trazer cartas Na casa Tudo e tal Eles também Trabalham Abaixo de um sindicato Eles tem um sindicato Que sempre estão Negociando Um acordo Com a empresa E os acordos Sempre são bons Se você trabalhar 20 anos lá 25 anos Você pode se aposentar Sabe Se você Trabalha Mais de tantas horas Você ganha Não sei quanto Existe Números de férias Números Se você pesquisar Sabe Você olha as pessoas Se você olhar O cara que faz a entrega O cara sempre está contente O cara da UPS Aquele caminhãozinho marrom Com o nome em amarelo Quando você vê aquele cara Assim vir fazer a entrega O cara sempre está contente O cara ganha maior grana Quanto mais ele trabalha Mais ele ganha Sabe Por exemplo Quando ele passa Das 8 horas De trabalho por dia Ele ganha tempo e meio E geralmente Ele passa Ele trabalha até 8 da noite Em poucos anos O cara ganha Muita grana Muita grana Mas também tem que Aguentar o ritmo Porque você sobe Sobe no caminhão Desce Não é um trabalho Para qualquer um O eletricista Você pode estar velho Você pode estar velho Lá você está trabalhando Eletricista Mas tem muito trabalho Bom aqui nos Estados Unidos Agora deixa eu Entrar num tema também Porque muitas mulheres Vão falar Pô Magis Você só falou de mulher Eu falo para vocês o seguinte Olha Muita mulher entra na faxina É maior Para mim Trabalhar na faxina É como trabalhar no Uber Está perdendo seu tempo Sabe Esse deveria Nem Eu ia falar Isso deveria ser Seu segundo trabalho Não Nem isso Sabe Não perca seu tempo aí Sabe Eu entendo que no começo Padaria Supermercado Caixa Faxina Ao longo do tempo Você não chega em lugar nenhum Tu sabe Depois de você estar ali 20 anos Na faxina Tudo tal Você envelhece Aí você não tem aposentadoria Você não tem nada Sabe Você precisa estar em uma profissão Para a mulher É um pouco mais difícil Porque ela precisa Falar inglês Bem Para poder ter um bom trabalho E Precisa ter Uma Uma universidade Em alguma coisa Para poder se dar melhor Sabe Então O inglês É como Obrigatório Na maioria das profissões Boas Para mulheres E Outra É Você precisa ter títulos Aqui Para você trabalhar Na Sabe Você precisa ter uma Um Como é que fala Um diploma De universidade Em alguma carreira Você precisa ter uma carreira Para você ter É um pouquinho mais difícil Para a mulher Mas o que eu Vejo Agora não me vem na cabeça Mas o que eu vejo Para as mulheres Que se estão dando bem Aqui nos Estados Unidos São as mulheres Que abriram algum negócio Então é claro No começo vai ter que trabalhar Na faxina Trabalhar na padaria Trabalhar onde seja Mas Muitas mulheres Abriram negócios Brasileiros Aqui nos Estados Unidos Sabe Como Por exemplo Padaria brasileira Pizzaria brasileira Lugares de doce Tem um lugar aqui Que chama Brigadeiro Em Miami E eu acho que eles Nem são brasileiros Tu sabe E eles estão ganhando O maior grana aqui Sempre está cheio Sempre vende muito Bolo Tu sabe Lugar que vende bolo Existe mil Uma coisa A mulher precisa pensar Em abrir um negócio Aqui Sabe Se ela queira Se dar bem Eu não considero Faxina Eu não considero Trabalhar em padaria A não ser que Seja um caminho Para você aprender as coisas Para depois você Abrir esse negócio Mas O que eu falo Para vocês É o seguinte Vão na profissão Correta Sabe Mesmo que você Ganha pouco Sabe Como eu Como eu dei exemplo Para vocês Aí minha filha Ela agora Começou a trabalhar E está ganhando Mais que a mãe Sabe Como é possível isso Você começa a trabalhar No seu primeiro trabalho No seu segundo trabalho Ela trabalhou alguns meses No Amazon No seu segundo trabalho Você ganha mais que a sua mãe Que está não sei quantos anos Batalhando aqui Para te criar E tudo tal E de repente Vem o tubo Pum pá Sabe E ela não estudou muito Estudou Três, quatro anos Na escola ali Sabe Fez um cursinho Isso e aquilo Pá e pum pá Tá vendo Então as oportunidades Estão para todo mundo Cara Tá vendo O meu amigo Que Enquanto eu estava ali Pintando Já ó Eu era o rei da pintura Eu era o Pelé da pintura Aqui Meu amigo estava lá No restaurante Ó Quero ser chefe Ó Não Eu vou abrir uma empresa De lavar calçada Eu vou abrir uma empresa Para lavar calçada E as vezes eu lavo o carro Ganho não sei o que Ah Cansei Você eletriciza Pá Cheguei Sou o rei da selva Tu tá entendendo Então Primeiro passo Precisam se legalizar Segundo passo Vão enfocado Já de uma vez Não importa Quero ser ajudante De eletricista Não importa Paga o que você quiser Ó Se você me der o trabalho Se você me colocar Nessa empresa De eletricista Eu te dou 500 dólares Para você Sabe Paga para a pessoa Fala assim ó Ó Você é eletricista Tá bom ó Eu tenho 500 dólares Aqui na minha mão Agora te dou Se você me colocar ali Como ajudante Tá ligado Ah mas você não sabe nada Não importa Paga meu mínimo ali ó Paga o menos Daqui 3 meses A gente conversa Sabe Daqui 3 meses Vocês vão ver O quanto eu vou Vou ajudar vocês Você sobe o meu salário Um pouquinho mais Mas eu quero ser eletricista Tá vendo Tá aqui ó 500 dólares Me mete aí nessa empresa Tá ligado Me coloca ali como ajudante Não sei como Se vira bichão Tá aqui ó 500 dólares Na sua mão Me coloca aí Quero ser eletricista Tu sabe Vai para a escola Estuda E aí você não vê Trabalha os caras Não precisa estudar muito Tá vendo Tá vendo a diferença que faça Se você não fizer nada Sabe As pessoas te passam Te atropelam Aconteceu comigo Tô dando exemplo pra vocês Aí ó Meu amigo lá Pá Me atropelou Minha filha tá atropelando a mãe Tá ligado E é assim que trabalha as coisas Então você precisa ser inteligente E ver as coisas Não perca tempo em Uber Isso é segundo trabalho Sexta, sábado, domingo Ganha um dinheirinho extra Sabe Vai ganhar bom dinheiro nesses dias Porque são os melhores dias Se você queira ter mais dinheiro Durante a semana estuda Tira a licença E começa como ajudante De eletricista Ajudante de ar-condicionado Então sabe E tem outros trabalhos Aí tem como eu falei pra vocês Se você tá legalmente aqui Você pode trabalhar na UPS Esses trabalhos Nem precisa de inglês Cara Sabe Você só vai chegar Descer do carro Colocar o envelope ali E sair E sair Você não precisa saber muito Você não tem que falar com ninguém Então esses são os conselhos Que eu dou pra vocês galera Se vocês querem Se dá bem nos Estados Unidos Dão um tiro No alvo certo Sabe Dá aquele tiro Já assim Eu falo Já tô chegando Gil Tenho 15 anos de idade Já Terminando a minha escola Já tô estudando Pra ser eletricista E quando chegar nos Estados Unidos Aí já vou direto Aí ó Já descendo do aeroporto Já tô indo direto Pra ser eletricista Tá ligado Ou vou trabalhar com ar-condicionado Como ajudante Não importa Mas você tá no lugar certo Você precisa entrar Você precisa estar no lugar certo Não gaste seu tempo em Uber Faxina Padaria Essas coisas Não perca seu tempo A não ser que você queira No futuro abrir uma padaria Ó Deixa eu trabalhar aqui Pra aprender Se você é mulher Ótimo Sabe Ah não Eu vou abrir uma empresa de limpeza Sai fora cara Vai aonde Dá o tiro no lugar certo Sabe Tem gente que ganha dinheiro Tem Mas tem coisa melhor Falei pra vocês O eletricista trabalha 30 minutos Eu tô Eu tô me arrepiando aqui Pintando parede Cara 8 horas O eletricista trabalha 30 minutos Que nem mais que eu Tá vendo ele com mais jogada Valeu galera Espero que esteja gostando dos vídeos Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha ali em vocês E até o próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau